Os ovos de colher começaram a ser vendidos no Brasil por volta de 2004, há 15 anos. Eles surgiram como uma alternativa mais gurmeira aos ovos de chocolates tradicionais. E de lá para cá, a cada páscoa mais gente escolhe esse tipo, para dar de presente na data. A Rosângela, que é de tubarão, viu nos ovos de colher uma oportunidade de renda extra. Ela começou a trabalhar com isso há 4 anos e não se arrepende. Ali começou a vontade mesmo de fazer ovos. E daí eu comecei a tirar ideias, com outras doceiras também, através de não perguntas, só observando elas. Aí eu comecei a ver que aquilo seria um extra. Mas para quem não sabe como é feito o ovo de colher, a Rosângela explica a receita. O processo inicia com a escolha certa dos ingredientes. E assim, todo o chocolate começa a ser feito com muito carinho. E você derrete ele um minutinho. Viu que não derreteu? Derrete mais um pouquinho. Uns 10 segundos, 5 segundos, depende. Aí derreteu bem derretido, você tem uma forminha, de acordo com a grama que o teu cliente pede. Aí depois a gente vai espalhando na forminha. Eu espalho com uma colher. Você já deixa o procedimento pronto dos recheios que o cliente pediu. E até então ali você vai recheando de acordo com o que você já sabe. Mas o trabalho não é feito sozinho. A Rosângela conta com a ajuda das filhas. E não é só para fazer os ovos, mas também para vender eles. A Bárbara é universitária. E na Páscoa de 2017, uma das colegas de classe pediu para comprar um ovo para levar para São Paulo. Foi aí que ela decidiu começar a ajudar a mãe. Como é minha colega, minha amiga, ela então resolveu comprar um para levar para a mãe dela em São Paulo. Aí foi bem legal, porque a mãe ficou empolgada, porque o ovo saiu de tubarão, né? Pegou um avião e foi para São Paulo. Além da Bárbara, a Débora, que é a outra filha da Rosângela, ajuda na divulgação dos ovos nas próprias redes sociais. E agora as duas juntas decidiram criar um Instagram para as vendas da mãe. E chama a atenção, né? Porque é bem bonito. E aí a gente começou a fazer essa divulgação através do Instagram. E aí a gente resolveu então fazer o Instagram para ela só de ovos de Páscoa. Os sabores mais pedidos são os de biscoito, leite ninho e claro que não pode faltar o de chocolate de avelã. Mas a Rosângela também faz outros tipos de recheios. Um beijinho, brigadeiro branco, brigadeiro normal. E até então, depois, eles me pediram Nutella, me pediram leite ninho, Oreo e foram me pedindo outros sabores, né? Em 2019, segundo a entidade que representa o setor, a produção de chocolates na Páscoa deve ser a melhor dos últimos três anos. Isso se deve pelo fato da data ter ficado mais para o final do mês de abril. E também a melhora no cenário econômico do país. Olha, foi muito bom. Fazia anos que a gente não tinha uma Páscoa em abril, fim de abril. Foi muito bom, porque deu mais tempo para a gente trabalhar, fez mais novidade, deu mais tempo para bolar, porque eu trabalho com decoração. O pessoal vem aqui mais é pelas decorações que a gente faz. Então, deu bastante tempo para a gente fazer coisa nova, coisa diferente. A Zezza, como é conhecida aqui na região, está com encomendas para essa Páscoa. Mas, segundo ela, já é tradição das pessoas deixarem para comprar os chocolates na última semana. Eu já estou vendendo, já tenho bastante encomenda e na última semana é que acorreria mesmo. Mas o pessoal já está vindo e já está vendendo, graças a Deus. E se engana quem acha que o que mais vende no local são os ovos. O carro-chefe são as embalagens e os bombons, que sempre são elogiados pelos clientes. O chefe do chocolate é as embalagens, é o bombom. Ovo a gente vende, mas é mais os bombons de damasco, as frutas secas. Eu tenho variedade de cestas, tenho um gradadinho com cerveja, tenho caixas com whisky, tem várias coisas. E o chocolate não é famoso só aqui na região. As vendas em toda a Páscoa vão para outros estados do Brasil. Para Porto Alegre, até veio ontem um senhor do Rio de Janeiro, Caxias do Sul, Blumenau, Florianópolis, Criciúma. A região toda está vindo comprar porque conhece o meu produto e vem muito também por causa das embalagens. O local vai ficar aberto até o domingo de Páscoa. Mas também sempre tem aqueles que vão viajar e deixam para comprar os chocolates depois da data. Depois da Páscoa a gente ainda vende, porque tem muita gente que está viajando e não comprou os presentes. Ainda vem comprar a semana toda.